MT-03-2024 já é oferecida nas lojas e chega sem alterações no seu visual. Confira aqui tudo o que ela entrega e seu preço atualizado. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva que aqui tem vídeos curtos e objetivos toda semana para você não perder tempo. E o preço sugerido dela no site atualizado é de R$ 31.390 sem frete. E para você levar para casa, o preço médio no Brasil fica entre R$ 34.000 a R$ 35.000. Já comenta aqui embaixo o que você achou do preço. Ela é oferecida na linha 2024 em cinza fosco com rodas verdes que estou mostrando para vocês, na cor preto fosco e também na cor azul que estou fazendo o vídeo para vocês. E a MT-03-2024 continua entregando aqui farol em full LED do tipo projetor. Os piscas são em LED como ponto positivo. Vem com suspensão do tipo garfo telescópico, freio a disco dianteiro com ABS, tanto na dianteira quanto na traseira. Rodas nesta versão aqui na cor azul. Pneu de alta performance. Rodas aro 17 polegadas, tanto na traseira quanto na dianteira. Na traseira conta com pneus também de alta performance. Matt Zeller conta com rodas na cor azul. Freio a disco hidráulico com ABS na traseira. Suspensão traseira é do tipo balança com monocross com sete regulagens. Você pode deixar a moto tanto mais macia quanto mais dura para uma pilotagem mais esportiva. Detalhes aqui do gráfico. Acabamento em fosco é o mesmo da linha 2023. Vocal de abastecimento aqui esportivo. Painel de instrumentos. Ele é 100% digital. É a única da categoria que possui o Shift Lite que informa a melhor hora para você trocar de marcha. E aqui você tem os botões para você configurar aqui as informações do computador de bordo que é bem completo. Os bons, como você já sabe, são divididos em dois níveis. Detalhe aqui do gráfico. Lanternas traseiras são em LED, que traz o visual mais esportivo e atual para motocicleta. Deixe aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo para saber até onde estamos alcançando a sua audiência. Apresentando aqui para vocês as setas traseiras também em LED, que deixa o visual bem mais atual para motocicleta. E quando a gente chega aqui no coração da fera, que é o motor DOHC de 8 válvulas 4 tempos com refrigeração líquida, que rende seus 42 cavalos de potência e um torque de até 3 kgfm. Ela tem 321 cilindradas, tem injeção eletrônica e é movida somente a gasolina. E conta com transmissão de 6 velocidades. Tem peso de 169 kg, a capacidade do tanque de combustível é de 14,2 litros, sendo 3 litros de reserva. E agora quero saber de vocês, custando os 35 mil reais, você acha que vale a pena adquirir uma MT-03 2024 que não trouxe alterações no seu visual? Já deixe aqui embaixo o seu comentário. E o nosso agradecimento da Nakari Yamaha aqui de São Paulo, que nos apoiou cedendo a motocicleta para filmagem. Querendo conhecer mais novidades 2023, é só se inscrever no canal que tem vídeo toda semana.